No vídeo de hoje nós vamos falar um pouco sobre alguns violonistas que viveram no século passado e que até hoje recebem grandes homenagens de músicos da atualidade. No mundo moderno dos violonistas é comum o termo fingerstyle e consequentemente as pessoas que escutam esse estilo de música ficam impressionados com a beleza dessa técnica. Nesse vídeo vamos conhecer alguns violonistas que tocavam fingerstyle, porém um pouco diferente. Para isso vamos voltar no ano de 1892, quando nasce a nossa primeira violonista. Desde já já peço que se você não for inscrito no canal se inscreva e não se esqueça de deixar o like para valorizar o vídeo. Dito isto, vamos lá! Elisabeth Lieber Kotting é uma das mais fortes representantes da Black Music Brand Blues. Ela nasceu em Chapel Hill, Carolina do Norte, em 1892 e começou a tocar por volta de 1904, apresentando a tradicional música rural negra da época. Ela nunca foi uma profissional. Lieber sempre tocou para a família, amigos e festas ocasionais. Com a mão esquerda, ela tocava violão de cabeça para baixo. Com o polegar, tocavam as cordas agudas e os dedos o baixo. Esse estilo de tocar em comum ficou conhecido como cotton picking e influenciou uma série de jovens violonistas quando ela começou a tocar publicamente na década de 1960. No entanto, sua abordagem é muito indicativa do estilo de tocar violão da Carolina do Norte. Suas composições são melódicas e exalam o charme de uma era mais simples. Ela faleceu em Siracusa no dia 29 de julho de 1987. Em 2012, na cidade de Siracusa, ela foi homenageada com uma estátua em sua memória. Sam e Kurt McGee foram um dos primeiros irmãos da música country. Sam foi um dos violonistas mais influentes na música country antes de Merle Travis e Chet Atkins. Ele nasceu em 1894 em uma família musical e aprendeu a tocar violino, violão e banjo com seu pai, um violonista dos velhos tempos. Kirk nasceu em 1899 e também aprendeu violino, banjo e violão. Sam, na época, não estava muito interessado em tocar violão até encontrar músicos negros tocando violão em Perry Tennis, Estados Unidos, por volta de 1919. Embora ele possa ser mais conhecido por seus anos de acompanhamento do tio Dave Macomb, suas peças para o violão o estabeleceram como um grande instrumentista verdadeiramente grande. Ele e seu irmão foram membros do Grand Ole Opry. Sam McGee morreu acidentalmente em 1975, quando o tratou que ele estava consertando caiu sobre ele. Kirk morreu em 1983. Man's Lipscomb De muitas maneiras, é o símbolo da música negra tradicional executada no Texas, no início do século XX. Artista local por cerca de 50 anos antes da sua descoberta, em 1960, Man's tocou em todos os gêneros disponíveis para um músico dançarino de baladas a breakdowns. Nascido em Navasota, no Texas, ele aprendeu violão com seu pai, um músico local, antes dos 11 anos. Quando seu pai deixou a família, o jovem Man's descobriu aos 16 anos o único sustento da sua família e irmãos. Tocando danças locais, ele conseguiu complementar sua renda e logo conseguiu uma reputação local de músico. Man's se aprendeu com uma série de músicos que percorreram sua cidade, até que ele acumulou um incrível repertório de blues, baladas, reggae e músicas religiosas também. Em 1960, ele gravou pela Art Holy Records e começou a se apresentar em festivais, clubes e concertos, ganhando aclamações críticas até a sua morte, em 1975. Oh, I'll be your dog with you when I can make you walk and crawl Turn your lamp down low, turn your lamp down low Turn your lamp down low, play all night long, baby, play no drum Arthur Doc Watson nasceu em Stony Fork, Carolina do Norte, em 1923. Desde muito cedo, tornou-se cego. Ele foi criado na fazenda em uma família numerosa, onde aprendeu banjo com seu pai e aprendeu sozinho a tocar violão e bambolim. Uma variedade de canções e melodias antigas foram transmitidas a ele por seus pais. Ele frequentou a escola estadual de cegos em Roliffe e então começou a tocar música profissionalmente em conjuntos tradicionais. Ralph Rinsa, do Smithsonian Institute, o encontrou e em 1960, tocando com Clarence Ashley e os gravou, persuadindo o doc, a aparecer no Newport Fork Festival em 1963. Seu estilo flat picking foi uma revelação para os jovens guitarristas tradicionais e se tornou muito influente. Embora o estilo de dedilhar de Doc tenha algumas semelhanças com o de Murray Travis, você consegue notar uma certa particularidade, embora extremamente personalizada. Doc continuou a fazer shows e turnês até o dia da sua morte, em 29 de maio de 2012, deixando sua marca registrada na história. I've been here a month or more, stuck in this old city. People that have to call it home, they're the ones I pity, Lord, I'm home sick. And the blues are the only songs I've ever seen to pay. I get out and walk the street till I get blisters on my feet, I'm southbound. Em seguida nós temos Merle Watson, filho de Doc Watson, que nasceu em 1949. Ele aprendeu o violão com seu pai e desenvolveu arranjos inovadores, que ainda soavam tradicionais, nos duelos e nas brincadeiras com seu pai. Costumava assumir a liderança ou oferecer um solo imaginativo. Merle foi com certeza um músico versado, e que deixou a saudade em todos com um acidente em sua fazenda em 1985. O que é 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 o que artistas tradicionais de blues a se promover como cantor folk. Nascido em Green Violet em 1915, ele foi inspirado por William Walker, o maior guitarrista de ragtime da área e colega de Gary Davis. Sua família era muito religiosa. Seu pai era um professor na igreja santificada. Quando jovem, ele atuou como um guia para cantores cegos, como John Henry Arnold e Joy Target, de quem pegou o violão. Target persuadiu a sua família deixar o jovem Josh agir como seu guia para uma sessão de gravação. Aos 14 anos, Josh acompanhou Target em um encontro paradisíaco em 1928. Aos 18 anos, ele era um músico consumado e estava gravando canções religiosas com seu próprio nome. E em meados dos anos 30, ele se mudou para Nova York e se envolveu em causas políticas e sociais, bem como na cena folk. Na década de 1950, ele se tornou conhecido como músico folk e desfrutou da considerável popularidade antes de sua morte em 1969. E para terminar, não podemos esquecer de Murley Travis, que sem sombra de dúvidas, foi um dos violonistas mais influentes na história do violão tradicional. Ele nasceu em 1913, no condado de Muhlenberg. Ele começou a tocar violão em 1917. Desde cedo, foi influenciado por alguns músicos locais, chamado Jim Fuller e Egg Everly, pai dos Everly Brothers, e também por outros guitarristas e violonistas. O estilo único de Travis foi sintetizado a partir de uma mistura de elementos tradicionais e se tornou um dos mais influentes na cena country do pós-guerra. Ele começou gravando como Sideman. No início da década de 1940, ele se mudou para Cincinnati, com Grandpa, Jones e os Delmore Brothers. Ele foi um dos primeiros artistas a gravar para a recém-formada King Records. Após a Segunda Guerra Mundial, ele se mudou para Los Angeles e começou a gravar composições clássicas originais. No vídeo em que Murley canta John Henry, um dos folks mais antigos que recebe um tratamento correto e que lembra os irmãos Delmore, remonta aos shows de virada do século. Murley Travis morreu em 1983. Let the Midnight Special Shine a silver-loving light on me E bom pessoal, neste vídeo de hoje vocês puderam observar diferentes tipos de talentos que viveram há muitos e muitos anos atrás. O fingerstyle atual, basicamente, é um reflexo do fingerstyle do passado e com certeza, nos próximos anos, com certeza, vamos evoluindo cada vez mais, beleza? Porque a única coisa que mudou foi a evolução da música, né? Estilos de música um pouco diferentes, mas as técnicas que eram usadas no passado, com certeza, ainda é usada hoje. Vou ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, não se esqueçam de deixar o seu comentário, comente algum outro violonista que você conheça e que gosta e que também viveu no século passado, tá bom? Então é isso, fiquem todos com Deus e até o nosso próximo vídeo. Valeu, falou!